Se a gente olhar o governo federal em especial, para quem não me conhece, eu estou secretário de Governo Digital do Ministério da Economia. A secretária de Governo Digital é responsável, é órgão central do sistema de tecnologia da informação e comunicação do Poder Executivo Federal. Então, teoricamente, eu tenho um papel de supervisão em todos os órgãos do Executivo Federal, que são exatamente 217 órgãos com unidades de TI descentralizadas, aproximadamente também 11 mil profissionais de tecnologia da informação e aproximadamente 8,1 bilhões de reais de investimento em tecnologia da informação. Falei teoricamente e aproximadamente, porque, em uma estrutura do tamanho do governo federal, eu tenho a humildade de dizer que o que a gente procura fazer é uma coordenação cinética com os órgãos, não há uma relação de hierarquia, supervisão ou comando e controle, mas sim um papel de fomento e coordenação e tentar que... E eu acho que a gente tem feito isso cada vez mais com o passar dos anos, inclusive nas ações anteriores, cada vez com mais qualidade e mais precisão. A gente tenta fazer com que os órgãos do Executivo Federal se movimentem no caminho que a sociedade está se movimentando. Então, falando um pouco da situação do governo, e sendo um pouco radical na fala também, o governo acordou em 2019 e descobriu que... E eu falo governo em média, naturalmente, tem alguns senhores aqui que não fizeram isso, mas o governo em geral acordou em 2019 e descobriu que 30 anos passaram e que as práticas da década de 1980, 1990 não são mais as que a sociedade espera ou que ela utiliza. Temos só no Executivo Federal, estou falando de Executivo Federal, mas em estados e municípios a situação ainda é muito pior. 2.875 serviços que a gente entrega no nosso catálogo, são 2.875 transações de pedido e resposta que esses órgãos do Executivo Federal oferecem, 41% deles digitais. Então, vamos comparar com a Estônia? A Estônia tem três não digitais. A gente tem aproximadamente 2.000 serviços não digitais. Então, acho que mostra um pouco a distância que nós estamos. O brasileiro compõe a quarta maior população do mundo de usuários de internet. O mercado de internet no Brasil é líder em diversos indicadores ou serviços. Consumo de música, consumo de streaming, usuários de Facebook. Bom, tem uma série de indicadores, nós somos líderes, mas o governo brasileiro é só o 44º melhor governo em oferta de serviços digitais. Então, a gente tem aí 40 posições para pelo menos equilibrar entre a maior demanda e a maior oferta de serviços digitais do mundo. O que nós estamos fazendo? O que o governo federal, e não é especialmente a Secretaria de Governo Digital, mas o governo federal todo, todos os órgãos engajados estão fazendo? Temos três metas para os próximos 24 meses. Reconhecendo esse processo todo de aprendizado e de um tanto atraso no início do movimento para o digital, nós temos três metas e estão bastante alinhadas com o que vocês conversaram até agora. A primeira, não necessariamente nessa ordem de prioridade, mas a primeira delas é lançar a identidade digital para o brasileiro. A identidade digital é uma parceria do governo, do Poder Executivo, com o TSE, o Judiciário, por meio do TSE. O TSE tem aproximadamente 90 milhões de brasileiros biometrizados. Esse número cresce todos os dias. Essa biometria que até o final de 2022 vai chegar a 146 milhões de brasileiros biometrizados com um procedimento preciso e seguro e confiável de emissão, que é algo muito importante no processo. Não é só ter a biometria, mas poder confiar na biometria que ali está coletada e na qualidade da biometria que ali está coletada. Então, o Tribunal Superior Eleitoral fez esse movimento há mais de dez anos, avança nesse sentido, uma iniciativa unilateral, uma decisão acertada do TSE lá atrás, um investimento que não é fácil de se fazer, porque é uma logística e a gente vai estar investindo, o governo como um todo, mais de um bilhão de reais em coleta biométrica ao final desse processo e que não faria sentido não ser aproveitada, além do próprio processo eleitoral. Então, o que a gente está criando do lado do Executivo, aportando recursos, integrando os dados biográficos e a tecnologia que o Executivo Federal possui, para que a gente crie, em cima dessa camada biométrica, uma camada de ausência de presença, você poder identificar esse cidadão por meio de um canal digital. E aí a identidade digital é um documento válido, mas nato digital, ou seja, só está disponível no celular do cidadão, não vai ter uma carteirinha, por exemplo, como a Estônia tem, o Uruguai tem, em tantos outros, poderíamos fazer isso, só que a vantagem de ter começado mais tarde, pelo menos, é que agora já tem o celular na mão de todo mundo. Então, a gente pode gastar 2 bilhões a menos com emissão de carteirinha. Em cima dessa camada de presença, a gente quer inserir, em parceria com o ITI, uma camada de assinatura, de paperless. Então, você poder, por meio da tecnologia desenvolvida, de certificado digital em nuvem, embutir um certificado digital dentro da identidade, o cidadão poder assinar documentos das suas transações privado, privado, público, privado e vice-versa, obviamente reduzindo absurdamente os custos e a burocracia de emissão, porque você já tem a parte de coleta biométrica e identificação feita. Imagine o quanto que isso não acelera e reduz o custo do processo. processo de tecnologia que está sendo discutido com o ITI. Há oportunidade, se a gente olhar Banco Central e bancos em geral, de trazer uma camada de cashless aí também, mas isso é algo que a Índia fez, a gente ainda não tem uma ideia de que isso é possível, mas não está no roadmap do projeto. E a última camada, que já é uma parte do roadmap do projeto, é ser um gestor de dados. Essa identidade digital tem um potencial, pelo fato da segurança e a precisão da identificação do cidadão, de ali ele emitir os tokens e revogar os tokens, você citou no caso concreto do Sabin, mas para qualquer uso do cidadão. Então, a gente precisa criar também, obviamente, um conjunto de APIs para transitar esse dado, e barramentos para transitar esses dados. Mas essa é a visão do produto identidade digital, bastante conectada com o que vocês aqui citaram. Segunda meta do governo é transformar mil novos serviços, que são hoje analógicos, que eu costumo chamar de barriga no balcão, para o canal digital. São mil projetos, gente. Parece que não é só mil, mas vai faltar coisa ainda, vai faltar bastante, não seremos a história ainda, mas são mil projetos, mil equipes, mil orçamentos, mil cronogramas, é bastante coisa. Não é complexo. 90% desses serviços são muito simples em termos de tecnologia utilizada, fluxo de processo, até volumetria de solicitações. A grande maioria deles não são um Enem, um FIES, um Imposto de Renda, são serviços de baixa volumetria, baixa demanda, mas são canais, são mil atores diferentes. Então, a maior dificuldade disso aí é coordenação, não é tecnologia, estou falando de tecnologia de 10, 15 anos atrás, não estou falando de algo muito moderno, mas botar de pé mil projetos, com entregas, etc. Então, eu tenho um time muito grande de relacionamento, coordenação de projetos, gestão de portfólio, etc. E, claro, que ao transformar um serviço para o digital, a gente está se preocupando em promover a consciência digital. não é só informatizar um serviço, mas olhar para ele, ele precisa existir. Tem vários casos que, ao final de uma reunião, a gente diz, a conclusão é eliminar o serviço, talvez ela seja a melhor. E é, de fato, a melhor, na maioria dos casos, a gente conseguir. E também, durante o processo de transformação, a gente conseguiu uma consciência por meio de, por exemplo, pesquisa de experiência do usuário. Eu vou falar um pouco disso aqui, mas conseguiu uma consciência dos envolvidos de que tem formas diferentes de fazer. O que os recursos que nós temos em mãos aqui agora nos permitem? Eu estava com o gestor público na semana passada e ele me dizia, bom, a gente precisa desse cadastro, porque, na década de 1990, teve um grande caso e, sem esse cadastro, a gente não conseguiria reagir. Eu disse, olha, mas na década de 1990, não tinha Google Maps, Facebook, Waze, etc., talvez você não precise ir hoje desse cadastro. Não tinha tantos sensores, um na mão de cada um, talvez não faça mais sentido. Então, a gente precisa colocar essa cultura digital que é muito mais complexa e muito mais valiosa do que simplesmente aplicar a tecnologia. A terceira meta, então, voltada para o digital aqui da nossa agenda é a consolidação de canais digitais do governo. O governo federal, executivo federal, possui 1.594 sites.gov.br na internet. Nem o Google salva. Não tem jeito. Não tem jeito. É impossível. O cidadão não encontra. É só a gente fazer uma pesquisa aqui de algum serviço que venha na cabeça. Você vai ver que, vou chutar aí, em 30% dos casos o que virá nas primeiras três resultados do Google é um outro site fora de governo que tenha informações mais qualificadas ou então cobra uma taxa para fazer um serviço público que é gratuito, etc. No fim, ajudando ou não, confunde. O cidadão não sabe aonde ele vai. O cidadão não tem a mínima ideia do que o Ministério da Economia faz, do que o Ministério da Cidadania faz. O que o Banco Central faz. E não tem que ter essa ideia. Nós temos que simplificar isso. Imagina se ele tivesse que saber que o departamento X do Sabin faz isso, que o departamento Y do Sabin faz isso, que o departamento Z da Caixa é responsável por tal coisa. Ele não tem que saber isso. Ele tem que saber que o Sabin faz o diagnóstico e a Caixa é banco. E ele tem que saber que governo é governo e ali ele resolve a sua vida ou resolve os seus problemas. Então, a gente precisa ter uma visão, digamos, o foco dessa estratégia toda de identidade digital, migração de transações para os canais digitais e consolidação de canais é governo único para um cidadão único. Tiver um cidadão, pessoa física e não o número do SUS, número do BACEN, número da conta corrente, número do CPF, número do registro eleitoral, ou seja, a gente não vê números e cadastra, a gente vê o cidadão, ele, conseguir traçar um perfil. E também se apresentar como um governo só, não apenas na parte institucional, notícias e tal, que pode agradar bastante a imprensa e os próprios gestores públicos de expor o que estão fazendo, mas, na prática, o que o cidadão quer mesmo é serviço. 70% das buscas que chegam aos sites governamentais, e acho que esse número é bastante conservador, elas têm como palavras-chave palavras relacionadas à busca de serviços. Ele quer resolver um problema. E a gente faz o contrário, a gente põe na frente a foto do ministro, quem é quem do ministério, etc., e esconde o serviço. Imagina se o site da Caixa estivesse lá na primeira tela, em vez de o login para fazer a consulta na conta corrente, tivesse ali a foto do presidente da Caixa dizendo que ele inaugurou tal coisa. Não faria sentido para o cidadão. E não faz no governo também. Então, o que a gente está fazendo agora, a terceira meta, é consolidar canais digitais, tanto os canais de sites, que já é um... tanto confuso como citei, quanto a migração disso para os outros canais mais modernos. Então, quando a gente nem resolveu os sites ainda, já tem mais de 100 aplicativos de governo. Aplicativo de estratégia é diferente, não é consolidação, é segmentação, é ter aplicativos que o cara mantenha no celular, não que ele faça o download e amanhã não faça mais sentido. Até porque a gente fez uma análise que os aplicativos têm, em média, 60 mil downloads. 60 mil downloads, convenhamos, na realidade, do Brasil. Na Estônia pode fazer sentido, no Brasil é basicamente a família do cara, que o grupo de WhatsApp dele que fez meia dúzia de pessoas. É a linha do WhatsApp. Então, a gente precisa ter uma estratégia boa de aplicativos, que não é consolidar, mas é coordenar, sincronizar a política. E a gente nem entrou no aplicativo ainda, já tem mais de uma dezena de chatbots rodando pelo caminho, com inteligência artificial, a coisa mais bonita do mundo, de contar. Cada um tem um nome. Amanhã, inclusive, na Enap, vai ter, para quem quiser participar, vai ter um evento que a gente chama de Gene Papo, onde a gente bota os servidores públicos para conversar. Amanhã vai ter o Gene Papo dos chatbots. Eu acho que vão botar uma tela de frente para a outra e eles vão se conhecer. Oi, eu sou a Júlia. Qual é o do Bacen lá mesmo? É o Jim. Eu sou o Jim. O outro vai dizer, eu sou não sei o quê. Vai ter a Lia. É, a Lia. Tem uma série. Então, assim, isso retrata duas coisas. Uma superpositiva é que tem inovação acontecendo no governo, que tem órgãos que estão buscando o que é mais moderno, etc., para resolver os problemas, reduzir custos de atendimento. O custo de uma transação digital é 90% mais barato do que a mesma transação no canal físico. Isso é excelente, fantástico, louvável. Mas ele também descreve uma outra situação, que é não estar resolvendo o problema do cidadão no final da história. O cidadão ainda está confuso nesse ambiente. E, se nós temos uma presença digital confusa, o cidadão acaba indo na agência física. Eu imagino se a Caixa tivesse um app diferente para cada tipo de transação que ela faz, uma para extrato, outra para saldo, outra para transferência, eu sou cliente da Caixa e eu iria na agência física, porque não ia ter 30 aplicativos com senhas e logins diferentes em cada um, inclusive. Você imagina? Eu não sei usar isso aqui, por mais digital que eu seja como cliente, vou lá na Caixa que fica mais fácil. A gente ainda está fazendo isso. A taxa de conversão de clientes do canal físico para o digital no governo é baixa. Eu não tenho o número geral, porque o dado não é coletado com essa precisão. Tem alguns casos que a gente já mediu e viu que é baixa. E a taxa de sucesso de transação também é baixa. O cliente que abre a transação e fecha ela no canal digital também é baixa. Então, acho que não é agora necessário ficar empurrando tecnologia no governo. O governo já tem, já sabe usar, já tem seus mecanismos. As áreas de tecnologia do governo nunca vão estar como eles gostariam, mas já conseguem andar um pouco com as próprias pernas, mas precisam de uma maior sinergia na entrega de serviços. E essas três metas são as que a gente está se dedicando.